Saiu na bronca. Em entrevista ao Aqui com Benja, do Fox Sports, o meio campista Jorge Valdivia lembrou dos tempos de Palmeiras, das polêmicas e chateações ao deixar o clube, da identificação com a nação alviverde e das lesões que marcaram sua carreira. Hoje, aos 36 anos, ele defende o Monarcas Morelia, do México. As informações são do Allsport. Não tenho nenhuma saudade do Alexandre Matos. Acho que 90% da responsabilidade da minha saída é dele. Quando foi para o meu contrato ser renovado, seria um contrato de produtividade. Mas tinha muita coisa estranha no contrato. Por exemplo, se eu fosse para a seleção, eu não receberia. Achei injusto ser castigado por ir para a seleção. Defender o meu país é um prêmio. O nome do Lucas Barrios já estava sendo especulado na época também e o Matos me disse que ele não viria para o Palmeiras, revelou.